Música É cambada Aqui eu já tinha filmado uma vez pra vocês Eu tinha entrado Entrado errado não Eu tinha tentado fazer a manobra lá E de qualquer forma A não ser que a gente faz o giro lá no fundo Pra entrar aqui Mas se não O único método é esse daqui mesmo Música 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 Ao contrário Música 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 E tudo de ré né Tamo junto a cabada Canal Grandestino Channel Música O canal que tem mijo de égua Música 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 um lugarzinho aqui tem uns dois caminhões lá dentro ainda né a última vez não tinha ninguém e hoje tem dois E aí Olá, eu quero ver o meu lado. Então ele esquiva, ele esquiva o espalho E coloca lá no meio dos dois caminhão lá. Vamos ver. Quando o chino vai, mão de um braço. Mimi. Pronto. Tamo junto. Pronto. 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 Come close to me I'll whisper in your ear the things that we could be I'll drown us in the purple trace that you were clothed in We could live like royalty I'll sing to you like a radio that's held beneath your window Don't look so sad Your crying eyes won't dry You've gotta drive with both headlights So we can see the world and we'll run away together like you Don't look so sad Like you 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 ". Vamos dar uma puxadinha pra trás Para a gente sair né Tudo que entra Sai Olha pra cá, olha pra lá O outro ali O outro ali tá vermelhão por causa do sol já Quando você estiver fazendo qualquer tipo de coisa Por mais idiota que possa parecer Sempre se autovalorize Sempre bata no seu peito e fale Eu sou foda mesmo Eu sou bom Se de volta e meia vocês veem né Clandestino eu sou foda pra caramba Eu sou massa mesmo Se você não fizer isso por você mesmo Ninguém vai fazer né Então assim, se autovalorize Sempre né E como eu falei né Por mais idiota que possa parecer o trabalho que você esteja desenvolvendo né Eu quando era moleque lá na Eu comecei a trabalhar bem Bem novo né 11 anos ali, 12 anos Eu comecei a trabalhar já Já tava trabalhando melhor né Vendendo jornal e tudo mais E eu arrumei um E ali no No meu progresso ali No meu pequeno mundo né Vamos falar assim Que não dá pra virar né Eu tinha arrumado na distribuidora Que distribuía o jornal né E lá a gente fazia uma Uma parte lá da elaboração Lá que era encadernação né Vinha a Do jornal da Lá da Da gráfica né Que era ali na filial da Rede Globo né Jaime Câmara E descia ali pra Pra essa distribuidora né Que é onde foi eu comecei né E chamava de encadernar O jornal vinha as partes né Os classificados As notícias Eram vários pedaços né E a gente tinha que Colocar um dentro do outro né E Do jeito que a gente Do jeito que vocês encontram ele na Na banca né Tipo cada parte daquela lá Assim a gente colocava um dentro do outro né Chamava de encadernar aquilo ali né Encadernação né E era um trabalho tipo Meio que idiota né Meio que Sei lá Só que aí Eu colocava tanta Entusiasmo naquele ali né Que quando eu Ia fazer Ia trabalhar lá Eu parecia uma máquina De tão rápido que era né As vezes eram dois cadernos né Aí fazia Abria a parte aqui né Levantava E jogava o outro dentro né E fazia isso aqui ó E jogava o outro por dentro As vezes eram dois né Pegava um, dois E jogava Batia por dentro né Um, dois Jogava três As vezes era três né Eu colocava Três ou quatro né Dois aqui na frente aqui Dois aqui embaixo Fazia tum, 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 tum E pá dentro né Tá, 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 tá Tum dentro né Então assim Tinha dia que Tinha não Assim no meu percurso ali Nessa distribuidora ali Cheguei a ser tão rápido Mas tão rápido né Que eu fazia Os montes de cinquenta jornais Aqueles bloquinhos de cinquenta Assim era rapidão Né Fazia Tá, 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 tá E tipo O trabalho era idiota né Até a dona distribuidora Eu falava Caramba Isso é rápido pra caramba Eu falava Porque eu sou foda Porque eu sou bom Porque eu sou foda Então tipo assim Ninguém Como eu falei Por mais idiota que era Aquele trabalho ali Ninguém chegava lá E Pra fazer você se sentir Sei lá Né Uma pessoa melhor Uma pessoa Importante né Porque cada trabalho Cada tipo de trabalho É importante né Todo tipo de trabalho É importante Foi através dessa distribuidora Que eu consegui Entrar dentro do Da filha Da do Do Jaime Câmara né Que é de Goiânia Eu conheço né Eu entrei lá pra dentro E dali fui só crescendo Crescendo até eu vim embora Pra cá Quando eu cheguei na Itália Que eu fui trabalhar Numa adega de vinhos né Obviamente eu comecei Lá por baixo Né Que era pregando etiqueta Na parte de trás Da garrafa né E Aquilo ali também era um trabalho Qualquer um podia fazer né Um trabalho bobo Um trabalho idiota né Aos olhos de muitos né Pra mim não Pra mim era importante Era legal aquilo ali Era Pô era o meu começo né Tava entrando no mundo Do vinho italiano né Então eu tinha arrumado Um sistema lá Que Que o pessoal nem tinha pensado Naquilo ali né Tipo eles tiravam a etiqueta né Colocavam a garrafa Porque não era mecanizado ainda né Colocavam a garrafa Pegava a etiqueta e passava né Eu tinha arrumado um jeito Que eu pegava o rolo inteiro Das etiquetas né Tinha arrumado um Tipo um negócio de papel higiênico né Onde fica o papel higiênico Você vai puxando ela E vai soltando o papel higiênico Eu tinha arrumado um esqueminha Mas eu era parecido com aquilo né Tinha pregado debaixo da mesa E o rolo inteiro de etiqueta Eu colocava ele lá debaixo né No modo que eu ia puxando Eu deitava a garrafa na minha frente né Puxava um pedaço Passava e passava o dedo Já pregava né E já colocava do lado né Já pegava outro e pá Tum Pá Tipo assim Um fazia 100, 200 garrafas O outro que tava lá do lado Fazia 10, 15 né E muitas vezes tinha que soltar a etiqueta Colocar de novo Soltava a etiqueta Colocava de novo E na minha era certeira né Do jeito que eu batia na garrafa Que eu passava a mão Eu já pregava certinho Tipo um trabalho idiota Um trabalho bobo né Mas até que o patrão mesmo Da empresa viu né Os outros funcionários Tipo Ah tem sempre alguém Pra te botar pra baixo Tem sempre alguém pra te Né Pra falar assim Ah trabalho inútil né Trabalho Sei lá Qualquer idiota pode fazer né E pra mim não né Que foi até que Quando o patrão me viu Fazendo aquilo ali né Olhou, olhou Falou assim Caramba cara Que sistema legal que você encontrou aí Ele falou assim É porque aqui eu ganho tempo Né Quantas garrafas você já fez Eu falei assim Tinha um pallet cheio né E você conseguiu fazer Isso aqui tudo hoje Ele falou assim Tudo E aquele lá ontem E aquele lá antes de ontem Tipo você tá fazendo Quase um pallet Por dia Eu falei assim Até mais né Tipo aí o cara ficou louco né Pensa caramba Tipo assim Pô o moleque tá desenvolvendo Um trem com Né Aí como é que você faz Ele falou assim Não porque aí eu falava Que eu sou foda Porque eu sou Sou bom no trem Sou foda Faço com dedicação Então assim Não é Obviamente sem aquela coisa De querer subir em cima dos outros Né Querer humilhar os outros Né Mas é pra se Se autovalorizar Né Tipo Como eu falei Pode ser um lava prato Pode ser um Um lavador de copo Pode ser um varredor Pode ser O que seja Né Aquilo que você estiver fazendo É sempre bom É sempre importante Você chegar e bater Você mesmo no seu peito Eu sou foda Naquilo que eu faço Por isso que eu brinco Muitas vezes essas manobras Esses lugares que a gente entra Que a gente sai E tudo mais Né Tipo É normal Né Quem tá nessa profissão O que tem que fazer Né Não é porque eu sou o pica das galáxias Que eu sou eu que faço Vai outros caminhões também Alguns fazem Mais manobras Pra entrar e pra sair Outros encostam em alguma coisa Outros fazem Tipo assim Cada um tem seu método Mas todo mundo tem que entrar lá Se não o cara Se o cara não der pra onde colocar lá dentro Ele tá na profissão errada Né Mas por mais que Mais manobras que ele faça Mais pra frente e pra trás Mais isso mais aquilo Ele tem que sempre parar lá E se autovalorizar Cara eu sou foda Fiz um bagulho legal Ficou massa Eu sou top mesmo Fazer isso aqui E por que que eu falo isso? Que ali atrás Tinha um rapaz ali Que Que tem vários Né Tem pra todo lado Eu vejo todos os santos dias Né Todo santo dia tem um Um, dois, três Né Tipo assim Ah não é pra mim Ah eu não dou conta Ah isso e isso Ah não sei aquilo Não sei mais o que Porque ele trabalha Num truque né Tinha um Volvo lá do lado Assim Vocês perceberam ali Tinha um Volvozinho ali E ele viu entrando E ele falou assim Caraca velho Você fez um negócio Barulho legal pra caramba Né Eu falei Você viu? Falei assim Nossa velho Tipo Pô quem der Essa conta Fazendo Foi assim Lógico que você dá Por que você não dá conta? Ah não Não sou capaz Não Não sou Eu não consigo Não Isso não é pra mim Não Você não é motorista É mas isso aqui é rígido É os truques Eu uma carreta Eu não dou conta não Não dou conta não Não dou conta não Isso não é pra mim não Isso é Tá doido Isso é só pra quem é top Só pra quem Tipo assim A pessoa olhando o outro Se diminuindo Crescendo a outra pessoa No caso eu ali Que eu que entrei Tipo fazendo eu Ah você é top Você é pixar Isso é aquilo E automaticamente diminuindo ele Eu falei assim Não Não Do mesmo jeito que eu coloquei Você coloca também É porque você está com outro tipo de caminhão Mas no dia que você sentar Numa carreta dessa aí Que você pegar um correboca atrás Você vai fazer a mesma coisa Ou até melhor Ah não sou capaz não Ah eu não Ah aqui Lógico que você é capaz Caralho Lógico que você é capaz Você é capaz de fazer até melhor Então assim É foda ver a pessoa Se diminuindo Tipo Como eu falei Por mais idiota que possa Possa aparecer o trabalho Nunca faça isso Na frente de ninguém Nem do seu patrão Nem de ninguém De ninguém De ninguém De ninguém mesmo Nem de colega de trabalho Nem de porra nenhuma Nem da secretária Nem da mulher De ninguém Por mais humilde que seja Ou por mais importante que seja o trabalho Nunca se rebaixa a ninguém Peitão cheio E se autovaloriza O cara descer de cabeça baixa E curvado lá Com medo Não sei o que Aí é aquela Que você encontrar aquele caboclo errado Na sua frente Aí ele monta em cima Peãozada Muita em cima Pessoas de outras empresas Muita em cima Tipo Abaixou a cabeça Automaticamente A pessoa pensa Você já pode jogar o array Em cima dele A polícia Ou na cola Ele vai abrindo o vácuo Pra nós Arrumar atrás Não carrinho azul Ó o vanzerim Já foi mais perto Então é isso aí Fica aí a dica do clã É nóis O clandestino sai de lado E diretamente da terra Da tia Beth Beijo na bunda Até a próxima Lula Oma Oma Take the courage, babe Every day, right Cause I would rather die This is not your time Cause I would rather die Não, não, não